TV Sertão no Destaque do Ano, edição 6ª edição 2022. E eu estou aqui na melhor equipadora da região, Fábio Auto Equipadora. Estou com ele, o empresário Fábio Henrique. Fábio, em primeiro lugar, agradecer demais a você por estar conosco, recebendo um prêmio que é merecido pelo trabalho que você desenvolve, não apenas em Cajazeiras, mas em toda a região. Obrigado, obrigado aos clientes, amigos, os colaboradores, por estar recebendo esse título, que é muito importante para a gente ser reconhecido. Pelo trabalho que a gente faz, é grande, é muito grande. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado por tudo. Há quanto tempo já existe Fábio Auto Equipadora? Há 13 anos. 13 anos? 13 anos. Olha aí, 13 anos de muita credibilidade e respeito a você, cliente. Esse é o lugar, hein? Fábio Auto Equipadora, recebendo um prêmio merecido. Destaque do ano, 6ª edição 2022.